E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estou aqui gravando mais um vídeo pra vocês E dessa vez aqui galera, é a atualização de novembro da Pixel Experience Tanto da sua versão normal, quanto a sua versão Plus Que eu estou rodando aqui, tanto no meu Moto G5S Plus Quanto aqui também, no nosso Pocophone E ainda não galera, ainda não é uma build beta da Pixel Experience com o Android 11 Que logo mais vai chegar, ok? Essa daqui ainda é uma build de novembro, ok? E se eu não me engano, para o Moto G5S Plus, essa build foi lançada dia 20 E aqui no nosso Pocophone, ela foi lançada no dia 22 E eu estou trazendo aqui pra vocês, agora dia 27 Mas basicamente galera, essa alteração, obviamente não trouxe nada de novo Porque ela meio que prepara a nossa Pixel pra as releases betas do Android 11 Então a partir dessa build aqui de novembro Praticamente a atualização de dezembro deve ser uma das últimas Com o Android 10 estável que a gente vai ter nos nossos celulares E a partir das próximas builds lá pra janeiro, fevereiro do ano que vem A gente já deva ter aí uns betas bem estáveis aqui da nossa Pixel Experience Eu não sei meio que como vai ser o cronograma deles Pode ser que eu esteja totalmente errado, né? Que em dezembro já, eles já lançem aí todas as builds betas aqui Para os celulares com o Android 11 E a gente vê aí certinho como que está a estabilidade geral da Pixel Experience Já com o Android 11, já bem focado em praticamente nossos dispositivos Focando aqui no nosso Moto G5S Plus, galera A gente não vai ter nenhuma atualização relevante, ok? Só aí mesmo o nosso patch de segurança foi atualizado Para o patch de segurança de novembro E também a gente vai ter algumas melhorias e correções de alguns bugs Que existiam aí nas versões antigas, ok? Infelizmente, como eu não testei as versões de outubro e de setembro Eu não vou dizer aí o que tinha de errado Mas, basicamente, foram essas correções que a gente teve no nosso Moto G5S Plus Sem muitas alterações aí Ela continua tendo todo aquele visual da Pixel, né? Com todos os aplicativos da Google aqui Que você tem normalmente no seu Google Pixel E ela segue imitando aí o padrão dos Google Pixel de viver, basicamente Já aqui no nosso Pocophone, galera A gente também teve algumas mudanças Só que elas foram mínimas, ok? Não foram aí tão grandes assim como a gente veria em, basicamente, outras ROMs Não teve aí uma grande alteração na source aqui, praticamente, do nosso Pocophone Então a gente vai ter aqui uma ROM bem comum, né? Basicamente, a gente tem aí algumas melhorias de patch de segurança E também a gente vai ter aí algumas melhorias por parte do Kernel Que passou a utilizar aqui o Silvercore Kernel na sua versão 6.9 Que antes, se eu não me engano, utilizava a versão 6.7 Já é uma versão um pouquinho antiga E basicamente, utilizando essa versão 6.9 Que foi a última desenvolvida inteiramente para o nosso Android 10 A gente vai ter aí também uma boa estabilidade E uma boa performance, não apenas dos seus jogos e tudo mais Mas também a gente vai ter aqui uma boa performance da nossa bateria Obviamente, transformando aqui todos os celulares que a Pixel Experience toca Em um Pixel 4 ou um Pixel 2 XL, ok? No caso aqui do nosso Pocophone, a gente vai ter praticamente as mesmas coisas Que a gente teria nas outras versões Com aqui o nosso deslizar para o lado, tendo aqui o nosso Google Now Se a gente puxar aqui em transversal, a gente vai ter a nossa Google Assistente Se a gente puxar aqui, a gente vai ter, obviamente, os nossos menus recentes Entre várias outras configurações Inclusive, também, uma coisa que dá para perceber É que dessa vez, ela não veio com a Gcam já pré-instalada no seu celular, ok? Ela vem com a câmera padrão aí dos Android OSP E isso daqui é muito bom para os usuários mais hardcore aí de Gcam Que geralmente gostam de utilizar suas Gcam modificadas Vocês vão poder utilizar aí qualquer aplicativo de Gcam Numa boa na sua Pixel Experience Falando de configurações, galera Como eu disse, a gente não vai ter praticamente nada de novo Só aqui o nosso desbloqueio facial Que já foi meio que padrão para a nossa Pixel Experience E mais ou menos, a gente não vai ter praticamente nada de novo Só como eu disse mesmo, se a gente vier aqui no nosso sobre o telefone E se a gente descer aqui até a nossa versão do Android Como eu disse, vamos ter aqui o nosso Android 10 Na sua versão mais recente Sendo aí o nosso Android QQ3A O nível do patch de segurança do Android sendo aí de 5 de novembro de 2020 A atualização de sistema da Play sendo aí de 1 de outubro de 2020 E aqui também a gente vai ter a nossa incrível versão do Kernel Que é a 4.9.239 Silvercore Kernel versão 6.9 Já aqui vindo no nosso incrível Moto X5 Plus Também não vamos ter aqui tantas alterações Só que novamente a nossa versão do Android Nível do patch de segurança atualizado E aqui o nosso Kernel sendo o 3.18.140 Hydrus Kernel Como eu disse também galera, a estabilidade no Pocophone Tá bem incrível utilizando aqui esse Silvercore Kernel na versão 6.9 Basicamente a versão 6.7 que utilizava, que era utilizado na Pixel Experience Há um tempinho atrás, era meio defasada e ela não tava tão bem assim, ok? Já essa versão 6.9 a gente consegue perceber uma boa fluidez Não apenas nos seus jogos e aplicativos Mas também na fluidez geral do seu sistema Você podendo fazer aí praticamente todas as suas tarefas bem rápidos Conseguindo utilizar o seu celular de uma maneira muito mais otimizada Inclusive testando aí também o nosso CPU Throttling Galera, vocês podem ver aí que a gente conseguiu ter uma curva bem boa de performance Utilizando aqui o máximo até 180 pontos por segundo E aqui no nosso average a gente tinha ali 158 mil pontos Com a mínima bairreana ali na casa dos 146 mil pontos Com o nosso Throttling de CPU sendo ao máximo ali de 84% em 10 minutos de teste A gente também vê aí bons resultados utilizando aqui o nosso AnTuTu Benchmark Que inclusive galera, a gente vai ter aqui uma das melhores performances Que a gente poderia ter numa custom ROM do Android 10, ok? Como vocês podem ver aqui, 351 mil pontos, 560 pontos Praticamente sem nenhum tipo de overclock ou coisa do tipo Só fazendo aqui uma boa pontuação Utilizando a nossa CPU que fez aí 105.457 A nossa GPU batendo aí a casa dos 132.207 Memória 56 mil pontos E a nossa X batendo 57.896 Os resultados também não ficam nada pra trás Utilizando aqui o nosso Moto G5S Plus E como vocês podem ver, o gráfico dele foi até melhor do que aqui o gráfico Que a gente tinha de performance no Pocophone Fazendo um máximo aqui de mais ou menos 95 mil pontos E um average de mais ou menos 88 mil Com o Throttling total de 91% Então como vocês puderam ver A gente vai ter aqui um excelente desempenho Principalmente aqui no nosso CPU Throttling Ainda mais aqui com o nosso CPU dando o Throttling bem pouquinho, né? Bem baixinho aqui de 91% Inclusive também galera, a gente também vai ter aqui Um meio que uma pontuação um pouquinho abaixo Do que a gente vinha tendo originalmente Nas Pixel Experience e nas ROMs geral Como vocês podem ver A gente fez apenas 102 mil pontos 207 E quando a gente vem ver aqui também A nossa desempenho A gente pode ver aí que deu uma caidinha ali na nossa CPU Que geralmente fazia cerca de 44 mil pontos E aqui na Pixel Experience fez 42.351 A nossa GPU batendo a casa dos 14.780 Memória Fazenda na casa dos 26.897 E a nossa X batendo a casa dos 18.179 Também testei bastante joguinhos aqui No nosso Moto G5S Plus e no nosso Pocophone F1 E como vocês podem ver galera Em ambos eu testei o Asphalt 9 Basicamente o desempenho delas estavam muito bons Principalmente aqui na nossa Pixel Experience Do nosso Moto G5S Plus Testando aqui na qualidade ultra A gente conseguiu pegar ali na casa dos 24 a 27 FPS Ok? Obviamente na segunda corrida Porque a primeira corrida no ultra Nesse joguinho É uma desgraça É muito ruim de jogar Infelizmente não é uma coisa da ROM Ok? É uma coisa que acontece mesmo Na má otimização do nosso Asphalt 9 Então a gente vai conseguir Só na segunda corrida Ter um FPS um pouquinho melhor Mas basicamente galera Jogando aqui o nosso Free Fire Infelizmente a gente ainda não estava conseguindo Bater a casa dos 60 FPS No ultra com todos os filtros ativados Mas a gente chegou bem perto dessa vez Basicamente a gente tinha ali uma performance De mais ou menos 55 a 40 FPS Pra gente jogar o nosso Free Fire E aqui o nosso PUBG Mobile Ainda mantendo aquela qualidade média Com o FPS na média E uma média de FPS também Tendo ali na sua casa dos 27 FPS Já testando aqui Obviamente no nosso Pocophone Testando aqui o nosso Asphalt 9 Também na qualidade ultra Com os 60 FPS ativados Inclusive a gente conseguia pegar ali Um cap mais ou menos De 56 a 52 FPS Pra poder jogar E o nosso Free Fire Jogando aí obviamente Na qualidade ultra Com todos os filtros ativados Sombra ativada A gente conseguia pegar Incríveis 60 FPS Aqui no nosso Free Fire Basicamente é isso né galera Se você me perguntar Se você deve atualizar A sua Pixel Experience Eu vou responder É claro que você deve Ok? Se você já utiliza Outras versões da Pixel Experience Eu altamente recomendo Pra você atualizar Porque além de você receber Um pouquinho mais de estabilidade Você vai conseguir Desempenhar melhor Nos seus jogos e aplicativos Além é claro que Mesmo com todos esses aplicativos Da Google A gente consegue ter Uma performance muito boa Uma fluidez sensacional Até mesmo em celulares Aqui com 3 GB de RAM A gente está conseguindo Ter um bom desempenho Dessa Pixel Experience Ok? E aguardem também Porque logo logo A gente já deve ter Também os releases beta Do Android 11 Da Pixel Experience E com certeza Vai ser um grande estouro Na internet Ok? Mas basicamente é isso né galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Não esquece de deixar O que você gostei Aqui embaixo E bora ver aqui Como que a gente vai instalar A Pixel Experience No nosso celular E prontinho galera Esses daqui são os únicos Arquivos que vocês vão precisar Para a instalação Dessa Custom Home Você pode estar optando Pela Pixel Experience Tanto na sua versão Plus Quanto na sua versão normal A gente vai ter aí Algumas diferenças Como aí na Plus Tendo um pouquinho menos De aplicativos Da Google E também aí sendo É uma Custom Home Levemente mais customizável Ok? Enquanto na normal A gente teria mais ou menos Uma experiência Literalmente de um Google Pixel E a gente também vai ter aqui O nosso Magisk Que é o root Da nossa Custom Home Que vai estar aí Na sua versão 21.1 Com apenas 5,9 MB No total A gente vai ter aqui Cerca de 955 MB Para vocês estarem baixando Da descrição E passando diretamente aqui Para o seu cartão de memória E depois que você já passou Aqui diretamente Para o seu cartão de memória Você vai lembrar De fazer um backupzinho De tudo que vocês têm Incluindo aí Os seus jogos Vídeos Fotos Músicas WhatsApp Faz o backupzinho De tudo Coloca tudo no seu cartãozinho De memória Ou então move diretamente Para o seu PC E depois disso A gente vem aqui Até o nosso Magisk Ok? Só espera ele aqui abrir Deixa eu só dar o ok Aquizinho rapidinho E prontinho Depois que a gente já terminou Aqui de configurar O Magisk Basta a gente clicar Aqui em cima Nessa botãozinha aqui De reinício E a gente vai reiniciar Obviamente Até o reinício Em recovery Ok? Só clicar aqui uma vez E ele já vai reiniciar O seu celular Automaticamente Para o modo Recovery TWRP E prontinho Depois que a gente Já terminou aqui De reiniciar No nosso TWRP Recovery Sendo aí o nosso Team Win Recovery Project Na nossa versão 3.4.0 Traço 0 Tudo que basta A gente fazer agora É só a gente clicar Aqui em cima Na seção dos wipes Vim aqui embaixo Em Advanced Wipe E depois disso A gente vai selecionar Dalvik System Data Internal E cache Ok? Também seleciona aqui O vendor Mas não seleciona Nem microSD card Nem USB OTG Porque vão ser Aonde os seus arquivos Vão estar Aí é só você dar Um swipe to wipe Aqui bem rapidão E depois que todas As partições já estiverem limpas É só você apertar Aqui o botãozinho De home Vim aqui diretamente Até a seção Do install Depois disso Você vem aqui Em Select Storage Você vai selecionar O seu microSD card E depois disso É só dar um ok Aí basta você descer Até aonde está A sua custom home Que como vocês podem ver aqui Está lá para baixo No caso aqui Pixel Experience Plus Sanders 10.0 Seleciona ela uma vez Add more zips novamente Vamos selecionar aqui agora O nosso Magisk Na sua versão 21.1 E depois disso Dar um swipe Confirm Flash Aí agora é só A gente esperar Instalar a nossa ROM E o nosso Magisk E prontinho galera Basicamente a gente Já terminou aqui De instalar A nossa custom ROM Depois de tudo isso É só a gente apertar aqui Em Reboot System E do not install E esperar que o nosso celularzinho Terminar de reiniciar Em 3 a 5 minutinhos Mas aqui galera Como eu já tenho ela No nosso Pocophone Vamos aqui para as nossas Considerações finais Que são bem boas Como eu disse Aí no início do vídeo Mais ou menos Basicamente galera Se você já tem aí Uma versão da Pixel Experience Eu altamente recomendo Você atualizar Para essa versão de novembro Além de você conseguir Ganhar um pouquinho Mais de estabilidade A gente também consegue aí Algumas novidades Inclusive aqui No quesito do Pocophone A gente vai conseguir aí Um novo kernel Para melhorar ainda mais A sua estabilidade E várias correções De bugs Que até o Pocophone Já tinha Ok No nosso Moto Sequence Plus Também vale atualizar Por conta do patch De segurança De segurança Mais recente Só que a gente Não vai ter Nenhuma grande novidade Assim para você Estar instalando Mas galera É basicamente isso Né galera Como eu disse A Pixel Experience Está focando mais Em desenvolver O Android 11 Aqui para os nossos celulares E com isso A gente já deve receber As próximas betas Nos próximos meses Ok Aí quando ela Terminar de fazer o release Eu vou trazer aqui Completinho para vocês Com todas as novidades Do Android 11 E da própria Pixel Experience Basicamente é isso né galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Não esquece de deixar O seu gostei Aqui embaixo Se inscreve no canal Aqui embaixo também Para mais vídeos Como esse E vários outros Comenta Compartilha Adiciona esse vídeo Seus favoritos Liga o sininho Para não perder Mais nenhum vídeo E é nóis galera Valeu E falou Tchau